Pelos famílios recolhida, eis a imagem em pedaços, da Senhora Aparecida, Virgem da Conceição. Vem de Deus, Senhora Nossa, dela veio a salvação. Viva, viva, a Mãe de Deus Aparecida, a quem trouxe ao mundo a luz da vida. Viva, viva, a Mãe de Deus Aparecida, a quem trouxe ao mundo a luz da vida. E hoje de manhã você já participou da Eucaristia e recebeu a bênção de Jesus sacramentado com o Padre Eduardo. E agora nós vamos rezar para a Mãezinha do Céu, a Senhora de Aparecida. Reunidos queremos louvar a Mãe Aparecida, pois quando louvamos Maria, a Senhora do Carmo no dia de hoje, é também a Deus e a Seu Filho amado que nós estamos louvando. Então com o coração confiante, recorramos ao nosso perpétuo socorro, a Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no coração, pedimos paz aos corações aflitos, esperança aos que estão sem coragem, luz aos que passam por noites escuras, alívio aos que estão doentes, e alegria àqueles que estão tristes. Senhor, coloco a minha vida em Suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos Vossos filhos, guardai-nos com amor. E assim nós queremos também colocar nossas intenções diante de Nossa Senhora, não é, Jéssica? É verdade, muitas pessoas estão entrando em contato conosco através do telefone, pelas redes sociais. Muito obrigada, nós queremos rezar por você. Rezar pelo Vô Bento, o Vô Bento pediu oração, viu? Entrou em contato, o neto dele entrou em contato, pediu para rezarmos por toda a família. Um abraço para o Senhor, um abraço ao Felipe, saúde e paz. Rezamos também por você que nesse momento está falando conosco. através do nosso WhatsApp, nós temos mensagens, temos também o telefone. E vamos primeiro ler as mensagens que estão chegando, então, não é, Bianca? Vamos sim, Jéssica. Aliás, você pode participar conosco via WhatsApp também. Quem mandou a mensagem foi a Alessandra. Bom dia para você também, viu, Alessandra? Ela quer agradecer pela vida, por mais um aniversário. Diz que só vem agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por todas as bênçãos recebidas. Gratidão sempre, amém, Alessandra. Ela diz que vem de bicicleta com o grupo para a Aparecida todos os anos. E ainda tem esperança de este ano poder visitar novamente. E diz que faz parte da nossa família dos devotos com muito orgulho. Ela é de Limeira, São Paulo. Amém, Alessandra. Obrigada por ter mandado, inclusive, a foto para a gente também. Olha só o grupo de bicicleta chegando já aqui ao Santuário Nacional. Oh, que bênção poder ver essa foto aí, que você com certeza vai voltar com esse grupo aqui, viu, Alessandra? Muito obrigada pela participação. De Natércia, Minas Gerais, vem a mensagem da Lázara. Bom dia para você também, Lázara. E ela também é da família dos devotos há muito tempo. É coordenadora de Romaria também. Diz que vem a pé para a Aparecida todos os anos. Faz isso há 17 anos. Infelizmente, este ano não foi possível. Mas, se Deus quiser, isso vai passar e nós estaremos firmes aí na casa da mãe novamente. Um grande abraço para vocês aí também. Saudades de Aparecida. E nós também estamos com saudade de ver o nosso povo aqui no Santuário Nacional. Mas tudo vai passar. Fé, confiança. Olha lá a Romaria de Natércia. Que linda quanta gente. É uma Romaria realmente muito grande. Já tive a oportunidade de conversar com eles. E é uma Romaria muito grande também. Com certeza vão voltar aqui ao Santuário Nacional. É sempre bom ver essas mensagens aqui. Saber dessas pessoas que também têm esse coração juntinho conosco aqui no Santuário Nacional. A Angélica Andrade também já mandou mensagem. Bom dia para você, Angélica. E ela quer pedir bênçãos pela mamãe, a dona Maria Amélia, de 91 anos. Ela está juntinho conosco todas as manhãs. E manda um beijo para todos nós aqui. E ela diz assim, ó, eu e minha mãe fazemos parte da abençoada família dos devotos. Que bênção, Angélica. Que bom saber que você e a mamãe também estão juntinho conosco evangelizando aqui a partir do Santuário Nacional. E dona Maria Amélia, um beijão para a senhora, 91 anos, hein? Que Deus acompanhe sempre. Um beijão aí. De Santo André, São Paulo, vem a mensagem do Gilson. Bom dia para você também, Gilson. E ele gostaria de agradecer os 63 anos de união dos pais que comemoraram ontem. Parabéns aí pelo programa e pela companhia de todas as manhãs. Amém, Gilson. É isso mesmo que nós queremos, ser essa companhia para vocês sempre. Estar aí em todos os momentos na vida de todos vocês. Afinal de contas, quando a gente se aproxima, nem que seja virtualmente o que é o indicado no momento, o que é o que a gente precisa fazer no momento, a gente se aproxima também cada vez mais da nossa família. Aliás, você pode mandar um WhatsApp para a gente também, viu? É muito simples. Operadora 12997189399. Aproveite e participe. Mande sua mensagem para cá, para a gente, né, Jéssica? É verdade. Você pode ligar para deixar suas intenções. O telefone é o 0300-210-1210. Daqui a pouco a gente vai cantar a música para você gravar aí no seu coração também, viu? E vamos colocar a intenção de Lafayette Alves de Andrade e Izumira de Andrade, que são de Ipatinga, Minas Gerais, hoje completando 63 anos de vida matrimonial. Parabéns para vocês, rezamos por toda a família. Também completando 63 anos de vida matrimonial, tem aqui Lacy Gomes da Silva e Maria das Mercês, agora de Alumínio, São Paulo. Um abraço para vocês também. Saúde e muita paz. E a Ivone Borsetti, Borsetti, isso mesmo, e Flávio, eles são de Matão, São Paulo. 67 anos de vida matrimonial, gente. Olha só. É, olha a família, eu tenho certeza que deve, assim, precisa sempre, né, louvar e agradecer a Deus, porque eu imagino o quanto que vocês já devem ter passado, não é? De alegrias, tristezas, mas sempre juntos, em família. É isso, e vamos rezar por toda a família dos devotos, da mãe aparecida, pelas crianças, os jovens, os adultos e todos os idosos do nosso Brasil. E também, é claro, nessa novena nós apresentamos toda a família, a família carmelita, não é, padre? Que hoje celebra, então, Nossa Senhora do Carmo. Toda a família carmelita, masculina, feminina, que com alegria estão festejando. Eu lembro de duas cidades, que tem Nossa Senhora do Carmo, como padroeira Cambuí e Borda da Mata, que são próximos da minha cidade lá, que o povo comemora com alegria. E Borda da Mata é uma basílica, dedicada à nossa basílica menor de Nossa Senhora do Carmo. E aqui em Aparecida, nós temos a família carmelita também, não é? Sim, nós temos aqui as irmãs. As irmãs, então, um abraço para todas vocês. Rezemos juntos, então, agora, não é, para Nossa Senhora, pedindo as bênçãos e as graças do céu. E eu rezo também, no dia de hoje, pelo Padre Ronaldo Sabino, missionário redentorista, que faz seu aniversário natalício, no dia da Mãe do Carmo. Coloquemos todos os nossos pedidos e intenções no coração materno da Senhora Aparecida. Rezemos, ó Mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas. Por isso, a vós clamamos. Ó Mãe, protegei nossos lares, Maria, aclamamos a vós. Ó Mãe, amparai os idosos, Maria, aclamamos a vós. Ó Mãe, dirigir nossos jovens, Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. E a nossa salmodia vem iluminar a nossa vida, o nosso dia. Nós vamos ouvir da palavra de Deus. Salmo 5 Este salmo que nós ouvimos é um salmo de súplica. É interessante perceber do quanto nós precisamos ter o coração aberto e disponível para Deus. Os salmos de súplica vêm mostrar assim o quanto nós devemos nos colocar com humildade diante de Deus. Deus, na sua sabedoria, quer atender as preces de todos os seus filhos. Mas é preciso colocar-se de prontidão, suplicar a bênção de Deus, porque Deus não quer deixar ninguém sair de mãos vazias. Pelo contrário, Ele vai olhar o coração humilde que pede. Por isso Jesus vai nos dizer no Evangelho também, que é preciso pedir com insistência, ser perseverante na oração, não desistir. E que a oração não seja fruto do nosso egoísmo, pedir coisas para nós, para satisfazer somente as nossas necessidades. De modo nenhum, né? Pedir para que a gente possa, de fato, conseguir cumprir qual é a vontade de Deus na nossa vida. Então, a nossa oração não tem que ser uma oração que pede apenas para satisfazer as nossas necessidades de bens materiais também, não. De modo nenhum, né? E isso é uma oração um pouco quanto arrogante, né? Ah, Deus, me dá um carro, me dá uma casa. Não, pede para Deus abençoar para que a sua família seja mais harmoniosa. Peça para Deus para ajudar, para que você consiga cumprir as atividades com mais tranquilidade. Peça para Deus para que seus filhos possam crescer cada vez mais na educação, na sabedoria que o Senhor tem. Peça para Deus para conceder cada vez mais saúde àquelas pessoas que são enfermas na sua casa. Reze e faça sua parte também neste tempo de pandemia, para que todos possam passar, superar este momento difícil com tranquilidade, né? E nós sabemos, aqui no Brasil, são mais de 2 milhões que já contraíram esse vírus, né? Que essas famílias, essas pessoas possam cada vez mais se livrar desse mal. E aqueles que perderam seus entes queridos, sintam-se amparadas, guardadas, abençoadas por Deus. Que Deus conforte os corações. Então, vamos juntos pedir a bênção desta água, para que esta água seja sinal da bênção, fruto da bênção, da oração humilde de nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ó Pai bendito, vós nos destes a água como sinal da vossa bênção, salvadora. Dignai-vos abençoar esta água que aqui temos e que nossos devotos têm em suas casas, para que estas nossas águas se tornem sinal de vossa graça e de vossa bênção, curando as feridas do corpo, da alma e do espírito. E todos aqueles que o usarem com bem, por bem, por espírito de oração, possam cada vez mais conseguir realizar a vossa vontade em suas vidas e ser feliz no caminho da santidade. Tudo isso vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Senhora do Monte Carmelo. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.